Bom pessoal, boa tarde a todos, são 3 horas aqui no meu relógio, vamos começar, o pessoal está chegando, bom saber disso. Bom pessoal, primeiro agradeço pela presença, pelo interesse de todos os participantes aqui, é um grande prazer poder compartilhar o que eu considero fundamental para que a gente possa atingir o mesmo objetivo, nesse crescente mercado de e-commerce aqui no Brasil, os nossos objetivos são aumentar vendas, aumentar conversão, aumentar o EOV, ticket médio, experiência do usuário, sempre com a mesma finalidade, a gente quer ganhar dinheiro. Então posso dizer para vocês que a gente está no meio certo, esse é o nosso segmento, a gente gosta de fazer isso e bom, vamos lá. O meu nome é Rodrigo Poppe, eu gerencio novos negócios na SLI Systems e eu vi no ano passado, mais especificamente, um aumento absurdo de exigências que os clientes virtuais têm hoje para conseguir efetivar uma compra, e como nós estamos nos dobrando para atender todos com muita eficiência, muita objetividade, isso é o que todo mundo espera. Esse desafio vai ser o nosso copo de hoje, onde a gente vai falar bastante sobre geração de conteúdo, como a gente joga criatividade, a fim de transformar visitantes em compradores no mundo virtual, que está cada vez mais competitivo. Vamos lá. A gente está falando de conteúdo, o nosso copo vai ser sobre conteúdo. O que eu quero dizer com o conteúdo, pessoal? Hoje o conteúdo apresentado é de grande importância em qualquer empresa. Estou falando, vamos pegar no e-commerce, mas realmente a gente hoje tem uma facilidade muito grande de encontrar informações. Às vezes elas são mais relevantes do que no dia anterior, mesmo sendo a mesma informação. O e-commerce é através dessa organização, a organização desse conteúdo de informações que nós fazemos com que o visitante se sinta atraído e consiga, no final, efetivar essa compra e gera aquela conversão. Conteúdo, pessoal, é uma informação. Informação é segurança. Segurança é fundamental no processo de persuasão e convencimento sobre um produto. Nesse slide a gente precisa conversar um pouco a respeito de como utilizar esse conteúdo nessa persuasão. Por isso que tem esse título. Como a gente vai usar o conteúdo para competir com os gigantes. Esse é o grande medo de muita gente aí fora no mercado. Como a gente vai fazer o visitante do meu site não comprar naquele top of mind, naquele cara grande que ele está vendo em todo lugar. Se você pergunta sobre o e-commerce, um marketplace que seja, um grande varejista, a gente pensa nos mesmos caras. O que eu podia fazer esse cara vir para o meio ambiente, ele converter no meio ambiente? Então, no e-commerce atual, a gente pensa quais ações que a gente deve tomar para competir com o Amazon, com o eBay, com o Walmart, com o Mercado Livre e todos esses players gigantes no mercado. Esse cara gigante, ele pode até acabar com o seu site. Eles vêm acabando com vários sites menores todos os dias. Então, quer dizer, o período da maturidade, até você atingir uma determinada maturidade, vários sites já caíram, já sumiram, por muitas vezes não estarem preparados para isso. Então, a gente pensa quais ações a gente deve tomar para evitar que isso aconteça. A gente vai trazer uma experiência única para ele. O que adianta é ele conhecer 25 sites, mas isso é tudo igual. Qual é o diferencial de cada um deles? Ah, não interessa, eu quero só encontrar aquele produto, eu quero informações, eu quero aquele produto que vai me convencer. Mas será que é o produto que vai convencer? Ou é a disponibilidade de informações? Onde eu vou encontrar essas informações? É providenciar essas informações necessárias para que uma compra seja finalizada. Toda informação é importante, pessoal. Não tem nada negativo. Não existe excesso de informações, é lógico que excesso de linhas, de texto, conteúdo supérfluo, aquilo que você olha e fala, eu não quero mais ver isso, por favor, tira da minha frente. Às vezes é muito desgastante, não é interessante. Então, lógico que não vai adiantar nada. O tiro sai pela culatra. Vamos falar sobre conteúdo em si. Toda informação, eu vou dar uma lita até aqui, deixa eu ver. Toda informação publicada a fim de abastecer os consumidores, incentivar o cliente a avançar no processo de compra, desde o primeiro momento no site, até a finalização do check-out. Então, quer dizer, se o cara está no seu site, você envia que alguma coisa aconteceu. Ele veio de algum lugar. Ele pode estar chegando de uma mídia social, ele pode estar vindo de uma busca orgânica. Enfim, ele está dentro do seu site. É ali que a gente tem que atuar. Muitas pessoas pensam, ah, 5, 10 anos, poxa, o que a gente vai fazer para atrair o tráfego? Como eu vou gerar audiência? Ah, eu vou investir no Google. Hoje todo mundo faz isso. Só que se você quiser aparecer, você precisa pagar um pouco mais para os caras grandões lá. Falando do Google. Então, quer dizer, a gente precisa prestar atenção e valorizar esse cara que está hoje. Não adianta só pensar em audiência. Oh, vou gastar dinheiro com o Google. Ah, o Google vai salvar a minha vida. Por que adianta você ter um milhão de paid views se você não consegue atender a expectativa do seu cliente? Toda informação publicada a fim de abastecer esse consumidor de informações é o que a gente quer mostrar que é o que vai resultar, na verdade, na conversão. O que eu estou falando com isso? Eu estou falando de posts de mídias sociais, blogs, gráficos, vídeos, testemuniais, artigos sobre como fazer, dicas dos experts. Se você ver uma foto de um famoso usando uma roupa, eu sei que você vai se sentir, quer dizer, interessado em pelo menos andar com aquela mata, alguma coisa assim, usando até mesmo algumas receitas, mostrar como funciona, pode ser uma receita de bolo, por exemplo, como plantar uma árvore, direcionamento, padrões já esculpidos, recomendações de vinhos, por exemplo, que é o que a gente vê hoje em dia espalhado por aí pela mídia. Eu coloquei um cronograma, que é lógico que a gente pensa em fazer um cronograma e de repente sai um pouco diferente, mas, enfim, o que eu montei aqui para vocês, que eu achei mais relevante para a gente discutir, porque o conteúdo é crítico para os varejistas online, como esse conteúdo direciona as vendas, como é que a gente vai fazer com que o cliente que entre, encontre rapidamente esse conteúdo, tenha disponibilizado esse conteúdo, consiga encontrá-lo o mais rápido possível, às vezes com o menor número de cliques, a gente sabe que quanto menos clique, maior a probabilidade de conversão. Você encontra o produto que você deseja em menos clique do que o concorrente, pode ter certeza que você já tem uma vantagem nisso. O ponto número 3 que eu coloquei aqui são os best practices de varejistas vencedores. 4, aqui a gente tem os exemplos de um convidado especial, na verdade eu troquei esse convidado especial, depois a gente vai falar sobre ele, não vai ser bem o standard tracker, e 3 coisas que você deve começar a fazer. Eu estou lendo aqui que tem um pessoal que está falando aqui, um pessoal não, acho que é uma pessoa aqui que está falando que o áudio está péssimo. Me ajudem pessoal, me falem aqui por favor se vocês estão com problema no áudio. Aqui está bom, perfeito, beleza. Ok. Deve ser o headphone de uma pessoa ali em cima, né? Maravilha, vamos seguir aqui, vamos seguir. Tá, vamos falar de conteúdo, não é verdade? A gente vai só falar de conteúdo, não é verdade? Bom, vamos lá. Se vocês tiverem alguma pergunta, pessoal, por favor escrevam para mim aqui no chat, eu vou tentar responder todo mundo. Se entrar no contexto, claro, eu interrompo, com prazer eu faço isso, tento responder nesse mesmo momento. E no final se der tempo, eu acredito que dê sim, não deve ser muito longo, eu falo bastante, mas falo rápido. Eu vou tentando ler, e no final se a gente conseguir, eu vou tentar responder ao máximo. Se não der, por favor, me mandem um e-mail, e com prazer eu respondo, eu não vou deixar ninguém sem resposta, tá? Prometo para vocês todos. A gente está lendo ali, conteúdo é crítico, e tem duas lojas, tem duas imagens ali. Um dos melhores exemplos que eu podia usar é o da Cliff. A Cliff é uma loja de hardware top na cidade, bom, X. E por 40 anos, esse cara vem operando nessa cidade. Ele é o bam, bam, bam nessa cidade. Todo mundo conhece ele. Esse exemplo usado, ele recebeu uma notícia super agradável, que ele ia concorrer com o Walmart. Quer dizer, o cara tem uma loja, a loja dele é top, talvez seja uma das únicas da cidade, mas todo mundo conhece ele. E o Walmart apareceu. Ah, vou derrubar tudo, vou derrubar todo mundo. Qual que é a reação que você teria se você soubesse que na esquina da sua loja ia abrir um outro cara gigante? Eu sei que a gente está falando de algo físico, mas isso se encaixa perfeitamente no contexto, já já vocês vão entender exatamente. Se não entender, vocês podem reclamar de aí comigo. Como é que você vai manter a calma? Poxa, é o Walmart. Não é um cara que está abrindo e começou do zero. Mas, espera aí, eu tenho 40 anos. Eu fecho ou eu vou competir com esse cara? Eu tenho 40 anos de mercado. O que eu tenho de positivo? Qual é o meu diferencial? Não é possível que, se eu já tiver conhecimento sobre a minha região, se eu tiver conhecimento sobre o meu perfil, o perfil do meu público-alvo, como é que eu vou explorar isso? Como é que eu vou mostrar para o Walmart? Na verdade, como é que eu vou mostrar para o meu consumidor que realmente ele está, ele precisa continuar comigo, ele vai continuar comigo. Eu não vou perder o mercado. Então, claramente, a sua vantagem era a sua expertise. Eu estou falando da Clef ainda. O seu know-how, com os seus clientes, o pessoal local, o conhecimento, a experiência desse mercado, ele conhece, o cara manja daquilo. Mas, será que o Walmart tinha condições de conhecer esse novo público logo de início? Então, quer dizer, o que a Clef tinha para explorar? São dicas do expert, uma pessoa realmente que está lá para te atender, tete a tete. Essa pessoa inloca, ela vai acompanhar o visitante. É, poxa, mas Rodrigo, será que um atendimento virtual ajudaria? Sim. O atendimento ajudaria sempre. O virtual está lá para isso. Você clica no chat, você fala com a pessoa. Às vezes tem um robozinho lá, mas, lógico, a gente precisa entender que todo tipo de ajuda é importante. Se o cara sabe que, mesmo que ele não precise, se ele está vendo ali no cantinho inferior direito, por exemplo, o chatzinho, ele não precisa nem usar. Ele sabe que está lá. Ele está se sentindo confortável. Ele implica em ponto para a Clef. estoque específico com o perfil da comunidade local. É lógico, a gente tem um bobagem curto, a gente trabalha com, às vezes, com estoque mínimo para fazer com que o giro dessa mercadoria até me ajude no fluxo do caixa. Espaço custa caro, manutenção, logística, tenho certeza que você tem pelo menos um cliente, um parceiro de distribuição, um transportador, um aromazenador. E a gente tem uma certa dependência desses caras, não é verdade? O agente distribuidor, ele é nosso parceiro. O que a gente consegue oferecer também para eles? Ainda pegando o exemplo da Clef, seminários, como fazer. Como fazer. Esses seminários de como fazer, a Clef começou a ministrar os sábados. Então, quer dizer, poxa, mas no sábado, poxa, tem muita gente que vai na Leroy Merlin de sábado porque ele não pode comprar a pia nova para o banheiro que achou. E o cara vai no sábado. A gente tem alternativas. Funcionar 24 horas é uma outra alternativa. Será que o Walmart está funcionando 24 horas nessa loja do lado da Clef? Eu não sei, mas poxa, eu tenho mil ideias para compartilhar com vocês. Outra coisa, você pode muito bem fazer um seminário ali ao sábado com café da manhã incluído. imagina só que beleza. Você coloca ali um pãozinho de queijo, um cafezinho. Não, está certo que tem gente que vai lá só para comer o seu pão de queijo, mas deixa uma quantia limitada, uma quantidade limitada. Brincadeira, deixa bastante para eles, eles merecem. Mesmo que eles não comprem hoje, eles vão ter uma simpatia, vão acabar substituindo aquele prazer em pensar no Walmart, vou comprar no Walmart, eles vão pensar naquele, vão pensar no seu e-commerce. E, obviamente, para o e-commerce, para todo varejista, sempre tem um Walmart. em cada esquina virtual tem um Walmart, os gigantes da net. Posso pegar também os caras grandes, pego os caras médios, pego a Amazon, pego o eBay, pego o mercado livre, pego assim. Pense no seu contexto, veja quem é o seu principal concorrente, qualquer player online, na verdade, hoje é concorrente, mas como a gente está falando de diferencial, por favor, encaixe isso no seu contexto. O conteúdo é o caminho que é utilizado para manter e aumentar essa base de clientes. É preciosíssima. Eu, às vezes, penso que a velocidade que o Walmart consegue ter mais clientes ou então consegue ganhar esse market share, às vezes, não é tão grande quanto aquele que você consegue fazer esse pessoal gerar expectativas a respeito desse grande player. Não estou falando nem sempre de preço, na verdade, é a primeira vez que eu falo de preço. Os diferenciais, só você sabe. eu coloquei aqui dois exemplos, são duas experiências distintas de compra, uma com e uma sem conteúdo. Vou passar para frente aqui para a gente discutir sobre elas. A primeira é a Big Five Sporting Goods e a segunda é a NRS, e a gente vai procurar por aquelas pás de caiaque para fazer o canoing, não sei como é que fala aquilo em português. tem bastante em brotas aqui em São Paulo, gosto bastante, não sei. Bom, vamos lá, que informações que a gente vai buscar? Eu vou mostrar para vocês o que eu procurei, foi kayak paddle, e a gente vai trabalhar com guia de tamanhos, dicas de vídeo sobre como usá-los, vídeo-aulas, características do esporte, deixa eu ir para frente aqui para a gente conversar. O que a gente está vendo aqui? Esse é o primeiro exemplo que eu vou passar, busquei kayak paddle e eu tenho aqui alguns exemplos. Quais informações nessa página pessoal? Uma página de busca, uma página de resultados de busca. O que essa página está ajudando para o cliente? Se alguém tiver alguma dica para me ajudar, por favor, coloquem aqui no chat, que eu quero ainda entender. O que está acrescentando de informações relevantes aqui para o cliente, esse site? Como que ele está persuadindo o cliente? Como que esse cliente está sendo persuadido? Quais meios o Big Five está usando para capturar o ímpeto de compra do sujeito? É aquela historinha que eu conversei aqui agora há pouco. Se o cara entrou no seu site, é porque ele tem interesse em pelo menos alguma informação sua. Não deixe ele sem informação. Se ele vai usar o seu mecanismo de busca, se ele vai usar o seu menu de navegações, se ele está vendo um banner, você precisa capturar essa vontade dele comprar alguma coisa. Será que alguém está vendo alguma coisa que vai atrair o cliente? Para mim, eu tenho a foto do produto e embaixo eu tenho o preço. Aí ele vai escolher, aí depois ele vai ter que clicar na página do produto e vai voltar, desculpe, e vai ser direcionado para a página do produto. Se ele é direcionado para a página do produto, significa que ele já deu um clique a mais sem ter informação eficiente. Foi uma vitória do site. O Gustavo escreveu aqui, poxa, o site é muito feio, a única coisa que vai atrair o cliente é a foto e o preço. Mas a gente não sabe ainda como é que está a concorrência. A gente não sabe como está o outro cara do lado dele. Eu não estou falando do cara grande e do cara pequeno, estou falando realmente da concorrência desse sujeito. Vamos para frente aqui, vamos ver o que está acontecendo nesse outro. A gente entrou aqui agora na NRS, e o que eu vejo nesse cara? Eu estou vendo aqui algo muito similar com o de trás, com esse que eu mostrei agora há pouco, o Big Five. Por que eu estou dizendo muito similar? Porque eu tenho quatro resultados, vamos pensar de uma forma bem simples. Eu tenho quatro produtos sendo divulgados, eu estou vendo aqui a opção de visualização, eu estou vendo aqui avaliações, uma página clean. Olha que página clean, que beleza. As informações estão lá, estão disponíveis para o visitante, na frente dele. Então, quer dizer, se ele se sentir interessado, se buscar, ele está vendo lá uma aba que está escrita de informações. A página é tão clean que ele não tem como escapar. Essa aba está esperando para ser clicada. Mesmo que ele não saiba o que é, ele vai clicar para entender, para tentar entender o que é. As informações, elas precisam estar disponíveis para o cliente, no matter what. Não interessa o que acontecer, ele precisa ter esse acesso. Dessa forma, a gente não está dando chance para o cliente sair do site por conta da necessidade de conhecer melhor determinados produtos ou o produto que ele escolheu. Quer dizer, se eu estou no seu site e eu não tenho informação suficiente sobre esse produto, como é que eu vou me convencer que ele vale a pena? Como é que eu vou converter isso? Aí entra o pensamento do dono do site, do cara lá, o e-commerce manager. O que eu vou fazer? Não tem. Ele vai sair. Ele sai do site e ele não vai voltar. Ou ele vai usar o Google, ele vai buscar um outro buscador, um comparador de preço, vai determinar alguma outra coisa que vai fazer com que ele encontre o produto de outra forma. Pessoal, se você quiser escrever aqui no chat qual desses exemplos você se identifica melhor, por favor, faça. Eu estou vendo aqui, tem avaliações dos clientes. Muito bem. Olha lá, a Gabriela escreveu aqui para mim. Está escrito sim, avaliações. Muito importante, avaliações. É lógico, se eu estou vendo um produto que tem uma estrela e do lado dele só a cor muda, mas tem cinco estrelas, eu vou optar por esse produto. Avaliação é um fator positivo na decisão de compra. Nicolas, é isso mesmo. Estou vendo aqui também só um muito curioso porque o site da Amazon é feio e vende muito. É feio e vende muito. Vamos pensar um pouquinho nisso. Como que é feio e vende muito? Será que é uma página que não oferece informação suficiente? Ou será que ela não está a página não faz com que o cliente perca o foco? É isso que a gente tem que pensar. Não interessa a informação num lugar só. Eu preciso disponibilizar a informação, isso de uma forma inteligente. Então, eu tenho certeza que a Amazon já passou por vários processos e procedimentos para entender o que vai gerar mais retorno, mais resultado para ele. e cada vez que eles pensam nessa ação, eles fazem um teste. Então, eu vou ter certeza que hoje tudo que tem na Amazon é a forma deles venderem mais. Talvez não seja bom para o seu e-commerce. Como eu falei agora há pouco, a gente tem que pegar o perfil de cada loja. Cada um de vocês tem que entender qual é o perfil do seu site e explorar informações ali. Vamos lá para a próxima. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui para vocês. clicando na aba informações. Vou tentar comentar isso rapidamente que é muita informação aqui. Realmente, a gente não vai comprar uma pá dessas ali agora. Talvez, no futuro, todo mundo vai ficar tão empolgado que vai começar a fazer um cano. As informações relevantes vão estar disponíveis depois do sujeito clicar na aba informações. Esse exemplo contém para a pessoa alguns links. A gente consegue ver, mas coloque sempre no seu contexto. Entenda que o fluxo do conteúdo é você quem monta. a praticidade para disponibilizá-lo é a sua responsabilidade. A estratégia é sua. As informações estão todas na rede, estão disponíveis. O que a gente precisa fazer é linká-las. A gente precisa usar inteligência. Inteligência de quem é? A sua inteligência mesmo. Inteligência do ser humano. A gente consegue fazer isso. É o ser humano que vai comprar, não é um robozinho? Ainda não, já pode ser. Você pode hospedar o que quiser do YouTube, por exemplo. São links para abrir revistas sobre o produto, destaques sobre tendências, blogs, opiniões de como fazer canoing, que é o caso, por aí vai. Tanto que a gente tem aqui a Kayaking Fundamentals. Então, quer dizer, como é que você vai usar? Aí embaixo, Whitewater and Turing Kayak Parasizing Guides. Como é que você vai usar no Whitewater, que são aquelas, aquele flow no rio, na corredeira, que acaba ficando branquinho e você tem um puta medo. Legal, Kayak Fundamentals, a gente tem algumas outras informações, vou passar isso aqui de lá, mas o importante é entender que a gente precisa ter a informação disponível. Estou lendo aqui da Priscila, eu acredito que ter um site com layout bacana é importante, é muito importante. Ela disse aqui, porém, quanto mais simples e objetivo ele for, melhor. Ótimo, ela já me colocou um dos slides aqui, procurar ter foco é super importante. É isso, é exatamente isso. Você monta uma página clean, disponibiliza informações relevantes, mas você não pode também deixar aquilo super popular. A poluição visual, a gente já teve até, eu estou aqui em São Paulo, então a gente sabe que não tem mais outdoors em São Paulo. Às vezes tem pessoas que não percebeu ainda, mas já faz muitos anos, que não pode mais ter a poluição visual em São Paulo. Já chega de poluição o que a gente tem aqui no Rio, no nosso ar, então pelo menos a visual, um cara lá atrás de um dos nossos governantes falou, não quero mais ter isso, beleza, ele tirou, pelo menos uma coisa boa rolou. Beleza, vamos para frente, o que eu tenho mais aqui para mostrar para vocês. Conteúdo, o que significa esse conteúdo para o seu e-commerce? O que ele pode fazer para você? Então eu coloquei aí cinco tópicos para a gente conversar rapidinho. Informação, conteúdo, que informa artigos sobre como fazer, vídeos explicativos, blogs, frequently asked questions, as perguntas, as formas que o pessoal vai encontrar as perguntas que o pessoal normalmente faz para encontrar para não precisar repetir. É por isso que existem os fax. Abastecer o cliente com informações relevantes sobre o que eles querem, o que eles precisam antes de decidir a compra. Ajudar esse pessoal com muito detalhe. Detalhe é importante, só não dar muito detalhe no lugar que não é para dar. Seus possíveis usos também é importante, como a gente mostrou nesse slide passado. como que ele pode usar determinado produto, como ele deve usar. O ponto dois é muito legal. A sedução. A gente está numa época de seduzir o cliente. A gente precisa atrair ele porque a concorrência é muito grande. Como é que a gente vai ajudar esse cara a decidir a comprar no meu site? Eu vou usar imagens, eu vou usar mídias sociais, eu vou usar posts interessantes nessas mídias. Como visto em, para você se sentir atraído porque tem um outro site lá que tem, ou então tem uma outra pessoa que tem, ou então tem um outro blog que está mostrando esse produto. Pô, eu já vi isso antes, eu ouvi falar bem dele. Maravilha, o meu site está dizendo isso. Faça com que o seu visitante navegue através desses produtos, ele vai se sentir atraído pelo menos algum mês. Talvez ele não tenha visto, talvez ele nem saiba que existia esse produto antes. Você vai criar uma necessidade dele, além desse real motivo que fez o sujeito acessar o site. O ponto 3 que eu escrevi aí é conteúdo convincente. O que é o conteúdo convincente pessoal? Alguns são estimulados a clicar no botão comprar, aquele botão gigante, verde, atraente, fica piscando, com luzinhas e tudo mais. Depois de ver a informação, o que ele vai fazer? Será que vai ajudar ele um pouco mais? Então, informação suficiente sobre o produto. Outros se convencem ao ver feedbacks dos outros clientes satisfeitos. vamos colocar, vamos imputar isso. Até mesmo opiniões de experts, construir a confiança deles. É assim que a gente faz o produto se comprar. E o outro ponto, que é o drive sales, a alavancada, essas vendas. O conteúdo pode fazer visitantes converterem, você fornecer a informação chave para que essa decisão seja feita. Ele pode aumentar o tempo de permanência no site. Está aí outra medida brilhante que a gente precisa fazer com que aconteça. tempo de permanência no site é muito importante. Se o seu cliente entra no site daqui a um minuto, a média de permanência no site é um minuto e meio, você pode ter certeza que ele não gostou. Como é que ele vai gostar e vai sair fora? Todo mundo tem pressa. O cara entra no site, ele viu que ele encontrou o que ele está buscando, será que é agradável? E se eu vir alguém escrevendo aqui para mim que realmente é muito importante você manter, você trazer essa agradabilidade, você mostrar cores. Deixa eu ler aqui. Botão de comprar o que acham das cores. A Ana Paula está escrevendo aqui. Estou percebendo que muda por segmento. Sim, e também por posição. Quantos deles colocam o sim do lado direito, o avançado do lado direito, o avançado do lado esquerdo, o cancelado do lado esquerdo, o cancelado do lado direito? São estratégias. Eu não posso falar para você qual é o que vai dar mais certo. Mas, se o seu cliente, se você tem um drop-off de, vou dar qualquer valor, 90%, tenta mudar a posição do botão. Ao invés de ele cancelar, ele vai clicar no outro botão que é avançar. Talvez ele se sinta atraído. O ideal é a gente sempre mudar as cores. O sim para cinza, não use. O sim vermelho, não use. Você vai usar um verde, vai usar um azul. Você pode até usar mesmo a cor do seu logo, isso vai atrair o sujeito também. O não, normalmente, é o vermelho. O amarelo pode ser usado também como sim. Difícil eu ver um amarelo como não. É um sinônimo de atenção. E se a atenção significa que eu estou interessado em alguma coisa, eu posso ir para frente. Construir lealdade da marca. Eu escrevi uma poderosa lealdade à marca. Não coloco só poderosa, a pessoa coloca intensa dessa marca. A gente chama de Powerful Brand Loyalty. Você dá uma experiência memorável ao visitante. O cara entra no seu site, ele vai sonhar com o seu site. Pô, aquele site é sensacional. Amanhã eu preciso entrar nele de novo. É, acontece assim. Eu já vi exemplos, se vocês quiserem, vocês me perguntam, eu te falo quais são. Isso aumenta a probabilidade dele retornar ao site. Não estou falando do retarget, estou falando da experiência que ele tem dentro do seu site. Não se ele vai ver você oferecendo para ele esse mesmo produto lá na frente. A gente vai criar um recurso essencial para que ele não queira mais viver sem. Puta, eu não posso mais viver sem aquele produto. Então, isso acontece em uma certa frequência. Vamos para frente aqui. Vamos lá. Se a gente pensar um pouco em números. Bom, qual o impacto que isso vai gerar para mim? O que o e-commerce representa hoje? Eu quero uma fatia dele. Bom, eu, Rodrigo Poppe, eu quero uma fatia desse e-commerce. Eu, o meu site. Desculpa, não é um site, mas eu consigo me encaixar nesse processo. Eu vejo muito cliente meu preocupado com isso. Eu quero suprir todas as expectativas do cliente dele. Então, para mim, esses números são mais importantes do que para o cliente e tão importantes quanto para vocês. Para qualquer varejista. Tanto que eu coloquei aqui, os varejistas do Internet Retailer 500, eles venderem em 2013, 2,69 bi, a compradores oriundos das mídias sociais. Esse dado vem do Internet Retailer de março de 2014. Quer dizer, eu estou falando de 62,5% de crescimento, de incremento de vendas através das mídias sociais. Espera aí, mas será que isso é importante? Poxa, 62%, cara, eu estou quase chegando a dois terços desse comércio. Isso desde 2012. Beleza, o que a gente está vendo aqui no Facebook? 20% do total de page views na internet. Pode ter certeza que esse número está aumentando. Não há dúvidas que ele está aumentando. YouTube é uma ferramenta que está durando um baita de um tempo. Acredito que vai durar, mas eu tenho certeza que a Google está já pensando o que ele vai fazer para substituir o YouTube daqui a pouco. Por quê? Porque esses conteúdos estão começando a se dispersar. O YouTube é uma ferramenta maravilhosa. Então vamos usar 4 bilhões de horas de vídeos assistidos por mês. Então quer dizer, só dessas duas aí, no Facebook e no YouTube a gente consegue já saber a dimensão como que a mídia social está me impactando. Estou falando mídia social, mas o YouTube a gente coloca no meio desse bolo porque ele está me ajudando. Ali embaixo eu vejo que metade dos millennials. Quem são os millennials? Os millennials? Quem são esses caras? São aqueles que nasceram entre 80 e 2000. A gente está falando que essas mídias sociais elas são responsáveis pela influência de compra de um terço de todos os compradores. Então a gente está juntando metade desse pessoal da geração do milênio, nascido de 80 a 2000. Também me considero, apesar de ser um pouquinho mais velho do que esse pessoal, eu vejo que isso também me influencia bastante. eu sou um cara totalmente conectado na internet, eu tenho certeza que todos vocês aqui são, senão a gente não estaria conseguindo fazer esse webinar. Então a gente consegue entender sim que esses visitantes que acessam esses veículos, ou então os visitantes que chegam no nosso site oriões desses veículos, eles têm maior chance de converter. Estou vendo aí que são 64% a mais de conversão só para aqueles que acessam o vídeo. Então por que eu não vou colocar uma aba de informações com o vídeo desse produto? É fácil. A menos que você tenha uma rotatividade muito grande nos seus produtos, é lógico que para mim o mais importante é eu fornecer informações. Poxa, eu tenho 4 bilhões de horas de vídeos sendo assistidos, por que eu não posso usar isso a meu favor? Eu vou pagar alguma coisa para o Google? Não, você não está pagando nada. Na verdade o Google tinha que pagar para você, porque o Google está no seu site. Então, poxa, o que eu vou fazer agora? Não, eu não vou fazer nada, eu vou só trabalhar o que está na receitinha. Os visitantes que acessam vídeos têm 64% mais chance de converter. Vamos lá, deixa eu ver o que eu tenho mais. O ABCD da criação de conteúdo. Voltando um pouquinho mais para conteúdo. ABCD, adicione valor, busque seu original, capture a atenção do cliente e de novo, conteúdo novo. Se eu começar de baixo para cima, tenha novos conteúdos de informação com frequência, mesmo que seja um simples tweet, um post no Facebook. qual é a receita para gerar conteúdo significativo, pessoal? Existe uma receita? Poxa, não é possível não existir, a gente está conectado. O que está fazendo esse milho no canto do slide, Rodrigo? Isso errou. Comece algo que você vai construir e o exemplo está entrando agora, uma jardinagem, agricultura. Por exemplo, você vai plantar uma semente que vai levar uns 4 semanas para que essa plantinha que essa semente atinge uns 40 cm de altura, eu não sou agricultor, não me perdoem os que manjam da arte, você vai perceber que uma semente insignificante, desculpa a semente, mas realmente, em mais 4 semanas, depois de 2 meses, ela vai estar o dobro do tamanho já gerando alguns frutos. E você, que por experiência, logo estará comendo cural, pamonha e milho verde, menos de um, mas você vai imaginar que essa semente que você plantou lá atrás é estratégia, é o conteúdo que eu estou trazendo. Para isso, a gente consegue saber exatamente o comportamento dessa planta. É uma receita. Eu peguei esse exemplo, mas vamos tentar encaixar no contexto do e-commerce. Água e sol. Precisa de mais alguma coisa? Aqui no Brasil, não, você joga a sementinha lá, daqui a pouco você está colhendo milho. Então, isso é o e-commerce, o planejamento estratégico também acontece. No caso do milho, de maneira automática, já que você comprou a semente, sabendo que naturalmente, seguindo todas as instruções, está escrito atrás do potinho de semente, como é que você faz para fazer ela gerar um fruto. Não vai ter erro. Mesmo que a planta seja pequena, você está mantendo o foco no objetivo. Mesmo que você não saiba onde vai dar, siga as instruções, faça testes, coloque as informações sobre o produto, perfil do cliente, e você vai sentir o que ele quer encontrar de informação. O perfil do seu cliente é muito importante. O perfil do seu site é o seu cliente que está montando. Não vá buscar informação no seu concorrente. Você pode olhar para ele e ver o que você gosta. Mas o seu site é o seu site. Se o cara entrou no seu site, ele não está olhando para o outro. Então, vamos surpreender esse cara. Vamos ver o que eu tenho. Eu vou ler isso. The greatest enemy to human potential is your comfort zone. É a famosa zona do conforto. A gente precisa falar sobre a zona do conforto. De quem é essa zona de conforto? Ela é minha? Ela é sua? Ela é do seu cliente? É de todo mundo. Só que eu que preciso manter o cliente interessado no site, se ele entrar na zona do conforto, significa que ele não vai se esforçar. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, eu não vou entrar na minha zona do conforto. Pense sempre o que ele gostaria de ver, qual novidade poderia impressioná-lo. Se eu me manter que nem ontem, eu não vou criar nenhuma expectativa nova para ele. Ele precisa pensar, putz, deixa eu ver lá como é que está o site do cara. Fuja da mesmice e nove, saia dessa zona de conforto. O pior inimigo do potencial humano é a sua zona de conforto. Ouse da criatividade no seu site. Inclua a possibilidade do visitante não apenas de encontrar o produto, e sim informações sobre ele, o seu uso, as dicas. Será que eu tenho algum exemplo mais para dar para vocês? Deixa eu estudar aqui. Vamos lá. Eu acho que eu coloquei dois cases aqui. Deixa eu ver. Dois cases. King of Flower. Será que a gente consegue imputar conteúdo na busca? Será que se eu colocar alguma coisa de conteúdo no meu site e a busca reconhecer, será que eu vou ganhar dinheiro? Será que eu vou atrair o cliente? Será que ele vai sair, vai para o Google? Quer dizer, aquilo que vai me ajudar a decidir antes mesmo de ver o produto. Será? Então, entrando nesse site, buscando conteúdo, vamos ver. Receita sem glúten. eu me putei ali na busca dele. Gluten Free Recipes. Vamos ver o que está acontecendo. Uau! Eu tenho ali 144 receitas com farinha sem glúten. É uma moda, né? Gluten Free Products, né? Não sei porquê, mas eu como glúten e não quero nem saber mais. Eu acho que tem gente até que não pode, né? Tá, eu tenho 1.200 produtos nesse site e eu tenho 2.500 receitas. Será que esse cara valoriza conteúdo ou não? São mais de duas vezes, duas vezes mais receita do que produto. Será que ele está preocupado? Será que ele está comprometido com o seu cliente? Poxa, se está. Com o cliente, esse rico conteúdo, as informações valiosas que irão ganhar essa confiança do cliente, transformando esse cliente em comprador. Bom, lá em cima a gente ainda tem dicas de cozinha, blogs, vídeos mostrando como fazer, tá, tudo aí, olha lá, Shop Recipes. se você quiser comprar, o cara disponibiliza do lado lá de sale, né, de sale, lá no canto superior direito tem um shop buy e ali o cara consegue comprar qualquer coisa. Mas, ele vai já estar confortável, a conversão desses caras é excepcional. Eu não tenho preço de produto aí, porque eu estou fornecendo informação para ele. Será que isso é uma inovação para você, pessoal? Vocês querem mandar um joinha para mim? Deixa eu zerar aqui. você coloca, deixa eu fazer a seguinte pergunta, eu vou zerar de novo, desculpem, desculpem. Será que é importante para você? Vamos pensar assim, você acha importante conteúdo, você tem ideia de colocar conteúdo, depois do que você viu até agora, você quer colocar conteúdo no seu site? Você tem interesse, você acha que vai valer a pena colocar no seu site? Eu não sei ainda quantos são varejistas, mas eu quero ver um joinha, pelo menos, já estou vendo, está começando a popular aqui para mim, mas é importante conteúdo para você, você vai colocar conteúdo para atrair o cliente, eu te ensino como colocar conteúdo, tá? Eu vou ajudar vocês, eu ajudo com o maior prazer, tudo que eu estou mostrando para você dá certo, não existe investimento furado quando você traz informação para o seu cliente, né? Beleza, no meu site temos uma aba com dicas, ótimo, Priscila, escreve o seu site, depois eu vou dar uma olhada, tá? Decoração é para algumas outras coisas engraçadas ali que eu estou vendo, mas tudo bem, vamos focar aqui na apresentação. Vamos para o próximo slide, esse foi o case número 1, case número 2, eu costumo usar bastante esse case número 2 nas minhas apresentações quando eu vou conversar com algum cliente, com algum prospect, algum lead, alguém que está interessado, para mim é muito fácil conversar sobre isso, por que é fácil conversar sobre isso, pessoal? bom, vamos lá, vejam aqui a configuração dessa página de resultado de busca de batom e a praticidade que isso traz, tá? Além da aba dos produtos, você vê que eu nem coloquei o screenshot aí sobre a aba de produtos, sobre os produtos, porque para mim o mais interessante dessas cinco tabs aqui é o vídeo, a gente estava falando ali dos 4 milhões do Google, do YouTube, então, quer dizer, a IELEV, né, AIS, Lipsface, é o nome da empresa, ela tem como objetivo, uma empresa de cosméticos, tá? Ela tem como objetivo abastecer o cliente com informações sobre esses produtos que o pessoal está buscando, né, ela sai do comum, ela já saiu do comum do tradicional, busca resultado, página do produto, busca resultado, página do produto, escolheu o produto do resultado, vai para a página do produto, outra, mas sempre na mesma coisa, e fornece exatamente aquilo que o visitante precisa para efetivar essa compra, né, com isso eles evitam para que o cliente saia do site, mais um drop-off, não, menos um drop-off, tá, para buscar informação que vão convencê-lo a concluir a compra, às vezes é algo muito simples, quer dizer, se o preço é bom, se há condições satisfatórias de pagamento, se tem uma entrega condizente com a sua expectativa, objetivo cumprido, tá, essa é a receita do bolo, tá, eu posso ainda colocar lá embaixo uma recomendação, um sistema de recomendação que vai agir em paralelo com esse conteúdo, né, se o cliente fez uma busca, se ele chegou no site, na verdade, já é sinal que ele quer alguma coisa, repito isso, para mim é muito importante repetir, tem que entrar na cabeça de todo mundo, né, então aproveite esse momento como minar o cliente de informações, tá, nunca há informações demais, e sim aonde elas estão encaixadas, tá, isso vai ajudar sempre o cliente, disposição, disponibilidade, e obviamente vai te ajudar também diretamente a entender que não precisa deixar o site para conhecer melhor detalhe, porque ele está curando, se ele sai do site ele não vai mais voltar, né, vamos lá, nesse daqui, nesse exemplo, só comentando rapidamente, a gente tem aqui produto, como visto em, comentei lá no começo da apresentação, os vídeos, que é sensacional, tá, inclusive muitos, muitos, muitos vendors, né, eles fazem com que você, parceiro, né, eles fazem com que você consiga hospedar esses vídeos dentro do datacenter deles, dentro do, desculpa, do servidor deles, tá, a gente tem social buzz, né, o burburinho, o que está acontecendo nas mídias sociais, Twitter, Facebook, tá, basicamente isso, e blogs de beleza, a gente está falando no caso da empresa de cosméticos, blogs de beleza, muito importante, mas você pode colocar aquilo que, que sempre vai entrar no seu contexto, tá, a gente, se pensar um pouco mais em números, vamos lá, resultado, eu coloquei dois cases para vocês que são extremamente importantes para absolutamente todos os segmentos, não existe restrição, tá, mesmo que você não venda nada se você está fornecendo algum tipo de informação, você pode alavancar uma venda, se você é um redirecionador, um comparador de preço, você também consegue, tá, a ILF teve 21% no aumento de conversão em um período de 12 meses usando a solução SLI, por quê? porque a gente possibilitou, a gente fez com que eles pudessem convencer o cliente da forma mais criativa que tem, eles conseguiram transformar visitantes em compradores fornecendo apenas informação, eles não precisaram mexer com logística, eles não precisaram mexer com preço para os produtos, frete grátis, não interessa, tá, King Arthur Flower, 13% no incremento de vendas online desde a implementação da busca SLI no site, tá, na verdade não foi só a busca, tudo isso que a gente viu até agora, a gente consegue fornecer para o cliente e sim traz resultado, né, é lógico que não foi uma coincidência ter escolhido esses dois clientes, eu conheço muito bem os clientes, eu sei entrar nesse contexto, tá, e claro, os resultados gerados eles mostram esse incrível incremento de conversão, né, só usando essas ferramentas da SLI, tá, eles otimizaram as suas buscas, otimizaram navegação e conteúdo relevante, utilizaram banners, um sistema dinâmico de filtragem, tá, aumentaram sim seus market shares, propiciaram os visitantes com experiência online, tá, informação à disposição, é o conteúdo a essa disposição, a relevância desse resultado de busca é fundamental para o seu visitante, né, para o seu cliente se transformar em comprador, é tudo muito dinâmico, tá, então siga a orientação, dispor o conteúdo significativo e relevante, use a criatividade, tá, e o seu parceiro vai te ajudar, tá, SLI consegue, eu estou lendo aqui frete grátis, né, da Ana Paula, saiu de moda, eu estou ouvindo que vai sair de moda faz quatro anos, não saiu de moda ainda, mas, a minha opinião, frete grátis, não é o que te alavanca vendas, tá, eu já vi muita gente falando sobre isso, eu consegui tirar minha própria conclusão nesse mercado, e, não, não vai ajudar, você pode oferecer um atrativo a mais, caso o cliente compre quatrocentos pau da sua mercadoria, aí eu vou dar o frete grátis, mas é lógico que a gente já sabe que o preço está embutido, né, agora, se você oferece frete grátis, será mesmo que isso vai me ajudar na conversão, tá, se eu vou no outro site, o preço está mais barato, ah, eu não estou nem aí, eu vou pagar frete, ou quanto custa o frete, 100 pau, depende do que você comprar, se você comprar nas casas Bahia, frete grátis, né, será, não está embutido no preço? Não sei, né, cada cliente tem que entender se vale a pena colocar frete grátis ou não, eu não ponho, eu não gosto, eu não gostarei, não gostarei no futuro mesmo, porque eu sei que isso não vai ajudar ninguém, tá, o meu foco é outro, eu acredito que o foco de todo mundo seja outro, e o frete grátis não é a solução, pode ser algo paliativo, se você está querendo engariar um pouco mais de visita, se você quer trazer audiência, você está fazendo essa propaganda na mídia social, aí você vai ter maior probabilidade de cliques, mas a sua conversão não vai aumentar, porque o cara vai entrar no seu site porque ele está interessado no frete grátis, e talvez não no produto, tá, eu quero dar informação para o seu cliente, frete grátis é um plus, e não é o plus que vai aumentar a sua conversão, tá, quanto menos scroll, melhor, a maior taxa de conversão é no topo da página, bom, é claro, se você está trabalhando um SEO no Google, você não vai para a página 234 para comprar o produto que também está aparecendo na página 1, né, outra coisa, quanto menos clique, maior a conversão, tá, quanto menor o número de page views, mais visita, conversão maior, será, será que funciona isso? se você está fazendo alguma ação de marketing, né, você vai gerar muito mais tráfego, quem diz que o tráfego vai te ajudar a aumentar a conversão, na verdade ele não vai ajudar necessariamente, tá, depois você fala, poxa, mas a minha conversão diminuiu, no período do Natal, porra, mas você teve 5 vezes o volume de visitas, tá, imagina a quantidade de gente que entrou nesse site e não comprou nada, é super normal a conversão diminuir na época de sazonalidade, tá, Black Friday, porra, é lógico, Black Friday é um dia, você sabe que você vai lá para comprar o produto, o pessoal às vezes passa 6 meses sem comprar um micro-ondas novo, um micro-ondas detonado ali, soltando fumaça, o cara espera o Black Friday, aí ele paga 20 reais isso, de desconto a menos, às vezes não vale muito a pena, tá, deixa eu ver aqui se eu dou uma uma bizoiada aqui do lado, além do que SEO leva tempo para dar resultado, além do que SEO leva tempo para dar resultado, ah sim, sim, claro, leva muito tempo para dar resultado e eu ainda vou, eu vou aproveitar o que eu estou lendo aqui do Gustavo, o SEO, se você faz um estudo hoje, quando é que vai aparecer na primeira página do Google, na segunda página do Google, na terceira, daqui a 15 dias, daqui a uma semana, só se você for bom para caramba e gastar muito dinheiro, né, você vai ter que utilizar bastante recurso técnico, tá, do seu próprio, do seu próprio desenvolvimento, você vai gastar dinheiro, você vai ter que alocar material humano para fazer isso, tá, aí eu pego esse gancho, a SLI tem algo que a gente chama de SEO gerado pelo próprio usuário, tá, User Generator SEO, quer dizer, tantas pessoas entram no site e digitam lá o nome do produto, mil pessoas digitam o mesmo nome, aí se ele entende a relevância desse produto, tá, ou desse nome, cria uma landing page específica e joga no Google, o Google entende que é uma página clean, né, a gente sabe que é importante e sem que ninguém tenha apertado o botão qualquer, sem que ninguém tenha feito qualquer ação, não vai usar recurso técnico, nada, essa ele faz com que a gente popule esse resultado no Google, depois a gente vai conversar sobre isso, tá, vamos lá, o que eu tenho aqui ainda para falar a respeito desses resultados aqui, na verdade a gente já está finalizando, o que a gente vai fazer, onde é que a gente vai começar, eu ouvi bastante as mesmas palavras, conteúdo, informação, conteúdo, informação, porra Rodrigo, está sendo repetitivo, cara, se você não entender isso até hoje, amanhã eu vou continuar falando para você, tá, vamos meter a mão nessa massa, onde a gente vai começar, tá, eu vou ler aqui esses slides, identifique o tipo de conteúdo para o seu consumidor, o que ele deseja, eu vou precisar me adaptar a ele, não tem mais essa do cliente, se ele quiser, ele compra de mim, quais canais eles usam para buscar essa informação, ele está vindo da onde, vamos usar um parceiro para traquear isso, ele está vindo do Google, ele está vindo do Facebook, eu acho que eu li por aí, nos chats, a respeito do Facebook, sim, muito bom, muito bom, usem Facebook, utilizem as mídias sociais, eu não sei usar muito o Twitter, eu estou dizendo, não sei muito, é porque eu não sou muito fã mesmo dele, eu acho que é, eu acho que é muito, muito, muito tipo de informação que para mim, às vezes, não é aquilo que vai me convencer, eu penso muito comercialmente, tá, então para mim, o Facebook é uma ferramenta que hoje tem um custo baixo ainda, é sério, custa pouco ainda, então podem investir, contanto que você tem um bom número de visualizações, é sempre isso, tá, page views, é muito importante, e o que você vai fazer depois que o cara entrar no seu site, tem mais um ali, que é o que pode capturar o interesse de sua audiência, isso é você que sabe, eu não posso te falar, tá, o que você vai fazer, né, para capturar esse interesse, cara, se ele está vindo de determinada, de determinada mídia social, é lá que você tem que explorar, se você tem um SEO eficiente, você vai ter o retorno, você vai ver o retorno, reutilize a informação que já existe, você não precisa se reinventar, e aí, opa, pera um pouquinho, inventar todos os dias, na verdade, você precisa, né, mas você pode sim reciclar informações de outra forma, informação que já existe, faça um inventário do seu conteúdo, entenda o que você já está fornecendo de informações para o seu cliente, veja o que você pode reformular, escrever de um outro jeito, muda, muda uma cor, muda um jeito, um aspecto, a informação você coloca do lado esquerdo, do lado direito, quais recursos internos eu tenho disponíveis, como recurso externo, eu entendo também os seus parceiros, você precisa, agora no ponto 3, já escolher um cara bom, você não pode escolher uma plataforma que cai, você tem mil visitas por dia, a plataforma cai, procure por empresas que geram conteúdo, aqueles caras, ah, não, eu vou pagar 300 reais e o cara vai solucionar o meu problema, desculpa, se ele solucionasse, ia custar mais caro, a gente precisa entender muito claro o ROI, o retorno de investimento, então se eu estou usando um recurso que não está me trazendo resultado, eu vou saber isso amanhã, então, caiu o site, esse cara não é bom, se existe uma plataforma que você acabou de contratar, ela é barata, pode desconfiar, se você está utilizando um parceiro, ah, não, mas é bonitinha a foto que aparece aqui quando eu coloco no autocomplete, desculpa, mas precisa aparecer relevância nesse autocomplete, eu preciso mostrar para o cliente o mais rápido possível, eu quero mostrar para ele que eu tenho o produto que ele está buscando, se eu não tiver o produto que ele está buscando, eu vou mostrar que ele está convertendo mais, se ele está no meu site é porque ele quer alguma coisa, esse é o poder do convencimento, a gente sabe hoje fazer isso, vamos sempre, isso, olha lá, uma dica, faça sempre teste, teste a ver, você quer dizer, Priscila, postou um novo post, analise o quanto ele está sendo visualizado, claro, entendi quantas conversões está gerando, sim, todos os dias, faça isso todos os dias, é lógico, entre no seu contexto, se você é um cara pequeno, a gente tem receitas para fazer você crescer, eu quero ver você subindo, eu quero você bombando de vendas, vou dar mais uma lida, existem relatórios que funcionam fora da minha plataforma para que eu possa ter melhores métricas sobre as minhas ações, sim, Murilo, passa um e-mail para mim que eu vou te falar a solução que você precisa, Rodrigo, existe forma de avaliar se estou fornecendo informações suficientes para os usuários? Sim, peronomútil, por que eu estou dizendo peronomútil? Porque a gente está falando de informações, então está muito vago, então existe uma forma de avaliar se estou fornecendo informações suficientes, cara, a gente precisa entender se o cara que está entrando no seu site, ele está convertendo, ele está comprando, ele está clicando, vamos estudar a quantidade de cliques que tem no site, vamos entender onde é que está acontecendo o abandono, se é já no carrinho, a gente tem um problema ou com o meio do pagamento, ou a gente tem algum problema com insatisfação com relação a esses próprios meios de pagamento, ou então você está cobrando muito caro a sua taxa de entrega, tem mil coisas para a gente pensar, venda cruzada, venda agregada, venda relacionada, o que você quer dizer com falar sobre venda cruzada? Yuri, é lógico, a recomendação ajuda muito no cross sell, ainda no up sell, então sim, tem muita coisa que a gente pode fazer, a venda agregada é só uma estratégia pequenininha, uma vírgula ali para a gente conseguir aumentar nosso ticket médio, vamos falar sobre isso, pessoal, me mandem os e-mails, a gente está sempre à disposição de vocês, vamos lá, o que mais? Será que está acabando aqui a apresentação? Eu acho que sim, acho que tem mais, deixa eu dar uma olhada aqui, perguntas e respostas, é claro, a gente já está, já estou respondendo aqui, foi no automático, deixa eu ver o que mais vocês têm aqui para me perguntar, como aumentar as vendas diretas, tendo uma boa conversão em vendas via chat, colocando um monte de pessoa para atender, eu não acho que hoje o telefone seja um bom meio, a gente tem muito problema, principalmente com informação, a pessoa está preparada, e o dinheiro que você está gastando para a sua equipe, poxa, eu tenho 10 meninas, elas são lindas, elas são super simpáticas, você está gastando dinheiro para meninas, será que elas estão preparadas? vendas via chat, se você for uma espécie de polishop, aí você está no caminho certo, mas eu não acho que seja alguma coisa que vá hoje te ajudar a trazer conversão e audiência, a gente está falando de venda direta, a venda direta também tem um número alto de fraude, aqui no Brasil, infelizmente é assim, é muito fácil hoje você ligar do orelhão e dar o número do cartão de crédito para o seu vizinho, eu estou dando um exemplo qualquer, mas infelizmente acontece muito, então você precisa estar preparado para isso também, eu estou lendo aqui também, deixa eu ver, quais são as opiniões principais métricas utilizadas em web analytics, depende de cada cliente, Júlio, depende de qual é o seu e-commerce, depende de onde você já está fazendo, se está trazendo resultado, se você me mostrar, por exemplo, o seu GA, eu consigo entender se vale a pena você continuar com as métricas que você está utilizando, ou então com os métodos para trazer mais resultado, para trazer mais tráfego, vamos lá, taxa de conversão no checkout, que é boa, putz, eu não consigo falar um número, cada segmento tem um número diferente, não existe mínimo, depende da quantidade de clientes que você está trazendo para o site, em uma média mensal, Instagram, ele tem muitas limitações para mim, ele é pura imagem, então se eu conseguir trazer o cliente via Instagram, ele está clicando no Instagram, será que ele vai te ajudar na conversão ou será que a pessoa gostou da foto? Ele está clicando, ele está entrando no seu site, ele está convertendo, então tem muita coisa acontecendo por aí e a gente precisa se adaptar de acordo com o que está acontecendo dentro do seu próprio site, você precisa conhecer melhor o perfil do seu cliente, o cara que entra no seu site ele é super valioso, é mais valioso que eu, difícil, mas é verdade, deixa eu ver, o que eu li aqui agora a pouco que eu queria comentar, deixa eu ver, qual a nossa opinião sobre o checkout, tem que ser só em uma página ou até duas é aceitável, para mim isso é muito claro, deixa eu ver quem é você aqui, Mike, Mike, então, Mike, checkout, transparente ou invisível, dependendo do seu player de meio de pagamento, sempre, pop-up, iframe, por experiência minha, eu já trabalhei dentro de marketplace, então eu sei que se o cara precisa abrir o pop-up do checkout, é lindo, adoro ver aquilo, parece um iPhone no seu computador, ao menos que você esteja no seu dispositivo maior, quanto menos página, melhor, tá, one step checkout, pensem no checkout transparente, pensem no checkout invisível, redirecionamento, às vezes ele até converte mais do que o iframe, tá, mas, hoje, em números, é o transparente, não tenha dúvida, então, se o seu parceiro não tem checkout transparente, bom, redirecionamento, tá, mas, o transparente, o invisível, cada um chama de um jeito, é aquele que eu sugiro monstruosamente mais do que os outros dois, tá, checkout é transparente mesmo, beleza, então você está indo bem, se você tiver algum problema, manda para mim, me avisa, me passa um e-mail, e eu te ajudo com isso, Rodrigo, investimento em portais como Terra, UOL, qual o principal retorno de uma mídia dessas, e se for branding, como mensurar esse resultado, bom, você vai conseguir, através de uma ferramenta de analítica, se entender de onde esse cara veio, né, investir em portais como Terra, UOL, depende do que você quer, onde é que ele está buscando informações sobre esse seu produto, né, cadê esse cara, né, onde é que ele está, será que eu estou gastando dinheiro, será que eu estou investindo, eu não gosto muito desses portais mais famosos com relação ao investimento, porque existe muita gente investindo lá, e é lógico, para você colocar o seu produto, ou no marketplace, no mall, por exemplo, você vai ter, você vai ter uma, uma certa limitação, é a mesma coisa que você não gastar muito dinheiro com SEO, ou então que você, sei lá, quiser gastar pouco dinheiro para trazer audiência, ninguém vai encontrar, você sabe que você está pagando, mas é pouca coisa, é a mesma coisa que você fazer propaganda na rede de vida, ninguém vai ver, ou na rede, como é que chama lá, aquela outra rede, bom, não sei, esqueci, então quer dizer, se você quer ganhar dinheiro, você vai precisar gastar um pouquinho mais, eu estou falando gastar, mas poxa, investimento pessoal, invista num parceiro de qualidade, invista em informações, nunca pense em que há excesso de informação, e sim, aonde você está colocando essa informação, vamos lá, a gente está com o tempo acabando, só tem mais dois minutinhos, para mim é importante colocar aqui o meu telefone, aqui do escritório, o meu e-mail, a minha empresa, se você quiser uma demo a respeito do seu site, por favor, mande um e-mail para nós, mencione meu nome nessa demo, porque provavelmente isso vai lá para os Estados Unidos, onde fica a nossa matriz, ali no canto direito, tem o download do nosso e-book, onde existem muitas dicas para você utilizar conteúdo criativo, é muito disso que a gente falou hoje, que eu falei, e como você vai convencer esse visitante do seu site a comprar, como é que você vai transformar esse seu visitante em comprador, esse foi o grande, esse é o barato da coisa hoje em dia, para finalizar, a gente tem um minutinho aqui ainda, deixa eu ver aqui, marketplace, vale a pena? Uh, depende, você quer comprar ou vender? Se quiser vender sim, vale a pena, mas, fique de olho naqueles caras que cobram muito de você, e você nunca vê o seu produto lá, você está vendendo uma antena, antena? Como antena, Rodrigo? Tá, você está vendendo um celular, vai, vou pegar um exemplo bem fácil, você está vendendo um celular, e aí nesse marketplace você não encontra o seu produto, cadê meu celular, cadê o nome da minha loja? Você não vai encontrar, pô, você está dando menos dinheiro que os outros caras, tem que tomar cuidado com o marketplace, né, quando você fala sobre conhecer o cliente, o perfil dele, existem técnicas para auxiliar sim, tem um monte, pois hoje é muito genérico olhar para os meus clientes, então, eu preciso entender que ferramenta que você está usando, quando você fala em conhecer o seu cliente, conhecer o cliente é saber onde ele está clicando, você está disponibilizando um produto, se ele não chega no checkout, então, o problema é o produto, será? Ou será que é a falta de informação? O perfil da sua loja, você vai saber, se você vende chupeta e fralda, as pessoas compram mil fraldas por dia, e uma chupeta, você está começando a entender, se você vende carro, vai pegando qualquer exemplo, você está vendendo carro preto, muito mais do que o branco, você está conhecendo o perfil do seu cliente, se você tem um produto de 500 reais, e o outro de 10, e só o de 10 reais é vendido, você está conhecendo o perfil do seu site, eu estou dizendo o perfil do cliente, mas vamos entender o perfil do site, que é o seu cliente que vai estabelecer, bom pessoal, por favor, me mandem e-mails, eu acho que é bem importante, você me mandar e-mail, caso tenha mais dúvidas, eu faço questão de ajudar todos vocês, depois que eu fechar essa apresentação, eu preciso falar isso, para vocês, tem um feedback a respeito do webinar, eu quero saber se você entendeu, se você compreendeu, se não gostou, manda um joinha para baixo ali, mas espero que eu tenha conseguido ajudar bastante vocês, a tomar as próximas decisões, eu sou um cara muito energético, então para mim é muito importante, passar energia para vocês, nada nunca está perdido, mesmo que você esteja um pouco desesperado, calma, utilize as ferramentas certas, não pense em gasto, pense em investimento, não pense em falta de informação, se você acha que tem pouca informação, não começa a escrever um monte de coisa, o cara não vai ler, se você tem uma opção de visualização, eu tenho grade, eu tenho lista, eu tenho thumbnails, as miniaturas, poxa, faz um teste AB, vamos fazer um teste AB, a SLI faz um teste AB com você, para entender qual é a opção de visualização, que vai ser a mais propícia, para quem? Para o seu site, talvez não seja para o seu concorrente, mas para você vai ser, tá bom? Beleza pessoal, estou vendo um monte aqui, de feedbacks positivos, fico feliz para caramba, foi um prazer estar aqui com todos vocês, eu espero receber alguns e-mails de vocês, de repente a gente consegue se encontrar, tá bom? Um grande abraço, beijos, então a gente se fala num próximo momento. E aí E aí E aí E aí E aí